É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo Ter a mão que te leva pro futuro Veslumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos e viver Aproveitando tudo amanhã Vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imagino milhões de sorrisos Cada um com seu jeito de ser Mas ligados no mesmo destino Um amor feito eu e você O céu e o mar Tudo se completa de algum jeito Homem e mulher A faca e o queixo O incerto e o perfeito Tudo se completa de algum jeito É tão bom ter alguém por perto É tão bom ter alguém por aí Obrigado.